Em um estacionamento de supermercado, mais um, né? Tem isso, falando nisso, tem outra motocicleta que eu tenho que falar ali também, que o pessoal pediu pra eu dar o recado, eu vou dar o recado também. Mas primeiro, veja só o furto dessa motocicleta que aconteceu aqui na Avenida Joaquim Duarte Molerinho, no Jardim Paraíso, em Maringá. Na imagem, é possível ver o momento em que um homem chega no estacionamento do mercado, vai em direção à moto e ali realiza o furto. Ele já estava com um capacete e ao furtar a motocicleta, ele fugiu tomando rumo e ignorado. A polícia militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi realizado. Aí, qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar aquela pessoa que levou a Ronda Bis de cor vermelha, ano 2007, 2008, com placas, ou placa, né? APP 1596, vou repetir, é uma Ronda Bis vermelha, ano 2007, 2008, com placa APP. A de amigo, P de pato, P de pato. 1596, você pode comunicar à polícia, pode entrar em contato conosco, através do nosso WhatsApp, pode ligar para o disco de denúncia, o 181. Mas se você não quer passar por isso, tem moto, tem carro, tá com medo de ter o seu bem roubado, furtado ou levado...